A falta de segurança foi um dos motivos que fez com que a marinha interditasse o uso da balsa no Rio das Almas. A decisão, no entanto, complicou a vida dos moradores de Lavrinhas, distrito de São Luís do Norte. Deixa de comprar na cidade, não é para comprar em outra, né? Dificultou é muito, né? Não é fácil, né? A travessia era de 18 quilômetros. Sem a balsa, agora passa para 120. A economia do povoado depende dela funcionando. Caminhonetes, caminhões, nada disso tem feito aqui, né? A passagem está altamente comprometida e quem quiser fazer tem que dar essa volta, né? De 120 quilômetros, chegando próximo à cidade de Goianésia, né? Entrando em Santa Rita, passando por Barro Alto, pegando a BR-153 para chegar a São Luís. A proibição atingiu também as crianças. Sem ter como sair do povoado para as cidades vizinhas, 40 alunos estão sem estudar. A gente vai estar sentando essa semana já com a Secretaria de Educação para ver qual é a melhor forma, se já vamos levar professores para o lado de lá para poder estar fazendo essas aulas de lá ou se vamos disponibilizar um transporte para poder dar essa volta. Em Lavrinhas, cerca de 100 pessoas trabalham em outras cidades. Mesmo com riscos e sem qualquer segurança, tem gente que se arrisca. Alguns moradores estão fazendo a travessia do Rio das Almas de canoa ou de balsa clandestina. E o pior, pagam caro para conseguir atravessar. Cinco reais por pessoa. Então, além de tudo, está dificultando financeiramente a vida dessas famílias. Quem tem baixa renda, basicamente, tem que segurar de lá, nem passa, porque como é que vai fazer? Em nota, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, afirma ter entrado em contato com a Marinha para a liberação da balsa Júlia. Disse também que uma equipe está na região para os procedimentos técnicos necessários. Mas, por enquanto, não há previsão para que a balsa seja liberada e volte a transportar os moradores de Lavrinhas. É preciso concluir as exigências que fizeram aqui para a balsa. Tem uma certa exigência quanto à segurança, questões estruturais da balsa. E documentais também. Algumas exigências de documentação que estão meio irregulares, então tem que regularizar toda a documentação da embarcação.